Música Deixou o esplendor de sua glória Para vir a este mundo aqui Estava só e ferido no Golgotá Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorias não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso comigo irás Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorias não voam mais Se isto não for amor Se isto não for amor Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isto não for amor Se isto não for amor Tudo perde o valor O 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 ao Obrigado.